Oi gente, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque eu fiz um vídeo na casa da minha mãe, no TikTok, mostrando o amanhecer com os passarinhos e eu vi que teve muitas críticas a respeito de eu estar envelhecendo. Hoje eu estou sem franja porque eu fui jogada de tênis e aí coloquei para cima o cabelo. Para aquelas pessoas que falaram que eu estou envelhecendo, pois é, todo mundo envelhece, né gente? Só não envelhece quem morre. Quanto a vocês dizerem que eu estou com procedimentos no rosto, não. Eu faço Botox uma vez por ano, eu faço bioestimulador de colágeno e eu faço luz pulsada. É a única coisa que eu faço no rosto, tá bom gente? Não tem preenchimento nenhum aqui, tá? Há dois anos atrás eu fiz a pálpebra, tá? Porque eu sou muito branca e meus olhos estavam caindo um pouquinho, né? Essa pedrezinha aqui. Então eu tirei e eu acho que me deu um ar até mais jovem. Eu acho que em algum ponto da vida todo mundo vai ter que fazer alguma cirurgia plástica. Eu já fiz a minha primeira no rosto e achei que ficou bom. Para mim, eu estou bem. Eu tenho 46 anos e não acho que eu estou velha e nem feia. Mas para quem acha, cada um tem a sua opinião, não é mesmo? Por acaso, eu estou sem maquiagem nenhuma, tá? Só com protetor solar que tem um pouquinho de cor. Só isso.